Fonte do funk tá soltando mais música do que a droga da biqueira Aê, pode pôr, pode pôr, nóis que tá porra Burila Azevedo, Glenn Air Assim, assim tá bom? Aê, embrasadão tô tranquilo aqui na favela Rorneteira louca branca com a listra amarela Nóis que tá passando e as gata furando a lupa De giro tô de hornete, ela quer tá na minha garupa O Azevedo é foda e virou sonho das putas Nóis que tá comendo essa filha da puta Nóis que tá comendo essa filha da puta Tipo Rodolfinho de segunda a segunda Nóis que tá comendo essa filha da puta Nóis que tá comendo essa filha da puta Tipo Rodolfinho de segunda a segunda Tipo Rodolfinho de segunda a segunda Eu moro no 2, é lá no parque Ribeirão, caralho Eu moro no 2, é lá no parque Ribeirão Pra comer essa piranha, meu mano é mó pião Pra fuder essa piranha, meu mano é mó pião Esse é o mano Glenn Air Fala pras novas como é que funciona Ela acerta, ela quita, papai Ela fica à vontade, ela pede carona Vai com calma aqui, Ana pica dos menor da fonte agora Vai com calma aqui, Ana pica dos menor da fonte agora Esse é o mano Glenn Air Fala pras novas como é que funciona Ela acerta, ela quita, papai Ela fica à vontade, ela pede carona Doce a trinta, é o mano Glenn Air Embrasadão, tô tranquilão aqui na favela Rorneteira, louca, branca, com a listra amarela Nós que tá passando e as gata furando a lupa De giro, tô de rornete, ela quer tá na minha garupa O Azevedo é foda e virou sonho das putas Nós que tá comendo essas filhadas putas Nós que tá comendo essas filhadas putas Tipo Rodolfinho de segunda a segunda Nós que tá comendo essas filhadas putas Nós que tá comendo essas filhadas putas Tipo Rodolfinho de segunda a segunda Tipo Rodolfinho de segunda a segunda Eu moro no 2, ela no parque Ribeirão Caralho, eu moro no 2, ela no parque Ribeirão Pra comer essa piranha, meu mano é mó pião Pra fuder essa piranha, meu mano é mó pião Esse é o mano Glenn Air Fala pras novas como é que funciona Ela acerta, ela quinta, poupa Ela fica à vontade, ela pede carona Vai com calma aqui, Ana pica dos menor da fonte agora Vai com calma aqui, Ana pica dos menor da fonte agora Esse é o mano Glenn Air Fala pras novas como é que funciona Ela acerta, ela quinta, poupa Ela fica à vontade, ela pede carona Doce pra atriz, é o mano Glenn Air, porra Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti